Olá pessoal, Mário Oliveira mais uma vez aqui, espero que estejam todos bem. Nesse vídeo eu vou mostrar uma técnica em que a gente consegue controlar a saturação de cada cor individual da foto, de forma que a gente possa ajustar essa saturação de acordo com a necessidade da imagem. É uma técnica que pode substituir o ajuste de saturação apenas ajustando ou movendo os sliders de vibração e saturação. Vamos lá para o Lightroom para a gente ver essa técnica de controle individual da saturação por cores. Então já estamos aqui com a nossa foto aberta no Lightroom e veja que nessa imagem eu só fiz os ajustes tonais. Perceba que eu não tenho nenhum ajuste feito em nenhuma das ferramentas, em nenhum subpainel e quando a gente abre aqui o subpainel básico a gente vê que apenas os ajustes tonais foram feitos. E a minha primeira providência, como eu estou falando aqui de saturação e de cor, é organizar esse painel direito do módulo da revelação, de forma que as ferramentas que eu vou usar estejam mais disponíveis aqui para mim. E para isso eu vou colocar o subpainel de calibração e o subpainel de misturador de cores logo abaixo do subpainel básico, que basicamente são essas as ferramentas que eu vou utilizar para essa foto. Então eu vou clicar com o botão direito em qualquer subpainel e em personalizar o painel de desenvolvimento para a gente ter a janelinha de personalizar o painel de desenvolvimento e conseguir ajustar a posição dos subpainéis. Eu quero, como falei, um misturador de cores logo abaixo do subpainel básico, então eu clico e arrasto e posiciono o subpainel aonde eu desejo. E calibração, a mesma coisa, vou arrastar a calibração lá para cima e calibração e misturador de cores vão ser as ferramentas com as quais eu vou trabalhar. Então aqui logo abaixo do subpainel básico, isso vai facilitar em termos de organização das ferramentas. Vou clicar em salvar, o Lightroom vai fechar e quando ele reabrir a gente vai ter a ordem dos subpainéis aqui no painel direito alterado. Vamos fazer isso, quando o Lightroom reabrir eu volto. Então está aqui o Lightroom reabriu e veja, é isso que eu tenho, subpainel básico, subpainel misturador de cores e subpainel calibração são essas as ferramentas que eu vou utilizar nessa foto. E a minha primeira providência em termos de cor é o balanço de branco, quando a gente está falando de cor a gente precisa pensar no balanço de branco. E aqui eu não quero um balanço de branco neutro, eu quero aquele balanço de branco que melhor corresponda ao clima que eu quero passar com essa foto. Essa foto foi feita no iniciozinho da manhã, o sol estava nascendo aqui à direita, então eu quero um tonzinho mais quente para essa imagem. Então eu vou arrastar o slider de temperatura um pouco mais para a direita, eu quero que esse tom amarelo seja predominante e talvez um pouquinho aqui em colorir, aumentar os valores de colorir e acrescentar um pouco desse tonzinho magenta para a foto. Bom, o básico está feito e quando a gente pensa em saturação, certamente a primeira coisa que vem na cabeça é, ou são os sliders de vibração e saturação, cada um deles agindo da sua maneira, com a sua característica, mas basicamente ao aumentar os valores de vibração e saturação, a gente vai estar afetando a foto de uma maneira global. E nesse caso o que eu quero é trabalhar em cada uma das cores individualmente, acrescentar a saturação, ajustar a saturação de maneira individual para cada uma das cores. Então eu não vou mexer em vibração e saturação, pelo menos não nesse primeiro momento, eventualmente depois eu até posso pensar nisso, mas agora não vou fazer isso. Então vamos deixar aqui vibração e saturação em zero e vamos partir para a calibração. Aqui no subpainel de calibração eu tenho os três canais primários, vermelho, verde e azul, e o que eu vou fazer é aumentar a saturação de cada um desses canais até que eu ache adequado. Então normalmente eu aumento até 40 ou mais 40 ou mais 50 de cada um desses canais. Isso obviamente depende de cada uma das fotografias, mas eu vou deixar aqui, vou partir desse princípio, que a gente deve aumentar a saturação de cada um dos canais primários até mais ou menos mais 40 ou mais 50. Veja que nessa foto a gente tem muito vermelho, né? Então se eu aumentar muito vermelho vou passar do limite. Então aqui no vermelho eu vou ser um pouquinho mais conservador, mais alguma coisa aí perto de mais 35, 38. O verde, a gente tem uma ação menor desse slider de saturação de verde, então posso aumentar um pouquinho mais e o azul da mesma forma um pouquinho mais na saturação do azul. Então eu vou considerar esse como meu ponto de partida para definir a saturação individual de cada uma das cores. Eu já aumentei a intensidade dessas cores e agora vou fazer o ajuste fino de cada uma das cores no subpainel de misturador de cores. E como é que eu vou pensar para fazer esse ajuste individual? Vou escolher a opção de misturador e saturação. Então vou trabalhar com a saturação de cada uma das cores individualmente. E para começar eu preciso identificar essas cores, saber quais são as cores que são mais predominantes na foto, ou pelo menos aquelas cores que estão presentes na imagem. Para isso eu vou zerar cada um dos oito canais de cores individuais que a gente tem aqui nessa ferramenta de misturador, a ferramenta HSL. Fazendo isso, obviamente eu tenho uma foto em preto e branco. Só que agora, a partir desse ponto, eu consigo identificar claramente qual é a cor, ou quais são as cores mais predominantes, aquelas que afetam de fato a minha imagem. E veja, se eu arrasto o slider de magenta para a direita, eu percebo que basicamente não tem o magenta. Então o magenta não faz parte dessa foto. Vamos arrastar o de púrpura, e veja, púrpura também a gente não tem nessa foto. E a gente vai fazer isso em cada um dos canais e identificar quais são as cores que compõem a imagem. Provavelmente o azul a gente vai ter, perceba que a gente tem um azul no mar, então eu vou aumentar esse azul, para a gente, a partir desse ponto, conseguir fazer o ajuste individual em cada um dos canais. Vou fazer o mesmo com o azul piscina, e de novo eu consigo perceber que a gente tem esse azul piscina, não de uma maneira muito intensa, mas compondo a cor do mar, ele está presente. O verde, obviamente, a gente vai ter, então a gente tem esse gramado aqui no primeiro plano. Então eu vou aumentando e identificando cada uma das cores. O amarelo, o laranja, a gente tem bastante intensidade, perceba que é o laranja a cor que mais afeta a foto, e o vermelho menos intensamente, mais um pouco aqui no brilho das pedras. Bom, identificado as cores que a gente tem presentes na foto, a gente vai tentar definir agora o nível de saturação para cada uma dessas cores. Então vamos aumentar um pouquinho o azul, e é claro que agora a gente está falando de fotos individuais, quer dizer, cada uma das fotos que a gente editar vai ter um determinado número de canais de cor afetando as suas cores, e os valores que a gente vai usar aqui na saturação vão ser diferentes para cada foto, né? Então eu vou pensar aqui individualmente, aqui no azul piscina eu posso ser bastante intenso, vamos ver o verde, vamos deixar um pouquinho menos de verde, porque eu não quero que esse verde do primeiro plano desse gramado chame muito a atenção, vamos ver o amarelo, veja que se eu aumentar muito o amarelo, as ondas aqui no mar vão ficar muito intensas, e eu não quero isso, então um pouquinho menos de amarelo, cada uma das cores na sua intensidade, talvez o laranja seja mais interessante aumentar, porque a gente vai intensificar essa sensação da cor quente do sol, e o vermelho talvez um pouquinho menos. Então é claro que isso aqui é tudo muito individual, é tudo muito baseado naquilo que eu quero, naquilo que eu desejo, no meu gosto, e para cada foto você vai ter que olhar para cada uma das fotos e decidir isso de uma forma individual, de uma forma particular. Depois da saturação, vamos pensar na luminância, e se a gente já entendeu quais são as cores que a gente tem compondo as cores da foto como um todo, a gente vai também da mesma maneira aplicar isso para a luminância, eu sei que púrpura e magenta a gente não precisa nem se preocupar, sei que o mar é azul e azul piscina, azul principalmente, então eu consigo dessa forma aumentar os níveis de luminosidade, de áreas específicas da imagem e chamar atenção para essas áreas. A gente tem que sempre lembrar que aquelas porções mais claras da imagem são as áreas onde o olhar vai, ou para onde o olhar vai com mais rapidez. Então, se eu quero que o mar chame mais atenção, eu vou deixar esses valores de azul e azul piscina, da luminância de azul e azul piscina, mais intensos, talvez até mais o azul piscina do que o azul. O verde é o gramado, então, se eu aumentar muito a luminância, eu vou chamar muita atenção para esse gramado e eu não quero isso. Então, aqui talvez diminuir um pouquinho os valores da luminância de verde e o amarelo também, normalmente o amarelo está bastante presente nessas áreas de verde. O laranja é justamente a cor predominante da foto, é aquela cor que vai estar indicando essa situação em que eu estou fotografando, do sol nascendo logo aqui à direita. Então, eu posso aumentar um pouquinho os valores de luminância do laranja e vamos ver o vermelho aqui, talvez baixar um pouquinho os valores de luminância do vermelho. Então, veja só, tínhamos isso e agora temos isso. Tínhamos isso e agora tínhamos isso. A gente faz nessa ferramenta de HSL, de misturador, quase que um dodge and burn baseado nas cores. Eu vou intensificando, saturando e aumentando a luminosidade de cada um dos canais de cor separadamente, de forma que eu tenha um ajuste mais preciso para aquilo que eu quero. Veja, a foto era assim e ficou assim. Era assim e ficou assim. Vou pressionar a tecla Y no teclado para a gente comparar lado a lado cada uma das imagens. Veja, era assim à esquerda e ficou assim à direita. Então, dessa maneira, a gente consegue controlar muito melhor a saturação das cores de uma maneira individual, o que pode ser interessante quando a gente quer ter mais controle sobre as cores. Não significa que simplesmente aumentar os valores de vibração e saturação não seja uma opção. É uma opção e, inclusive, eu faço isso em muitas fotos. Mas, eventualmente, pode ser interessante pensar dessa maneira, pensar nas cores individualmente. Então, mais uma vez, pressionando a tecla contra a barra, a foto era assim e ficou assim. A foto era assim e ficou assim. Então é isso, pessoal. Essa foi a técnica de controle da saturação por cores. E se você gostou desse vídeo, se você acha que esse vídeo pode ajudar você aí no seu trabalho, se você consegue tirar alguma informação interessante desse material, esquece de curtir, comentar, compartilhar e se inscrever no canal. Isso é muito, muito importante para a gente. Muito obrigado por terem ficado até aqui e até o próximo vídeo.